Minhas lamparinas estão acesas Só estou esperando o barulho dos teus passos Em direção à porta Só bater que eu vou abrir pra você Entrar É só bater que eu vou abrir pra você Entrar Minhas lamparinas estão acesas Só estou esperando o barulho dos teus passos Em direção à porta Só bater que eu vou abrir pra você Entrar É só bater que eu vou abrir pra você Entrar Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Muito bem, vamos dançar Maranata Maranata Tem fogo Os olhos eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar Pode morar aqui Pode morar aqui Minhas lamparinas estão acesas Só estou esperando o barulho dos teus passos Em direção à porta Em direção à porta Eu já coloquei as minhas vestes brancas Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Tudo bem Vamos dançar Maranata 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 Tem fogo Os olhos eu não imaginava Imaginava que era lindo assim, que era lindo assim Meu noivo esperado, eu abro a minha casa Pode morar aqui, pode morar aqui Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado, eu abro a minha casa Pode morar aqui, pode morar aqui Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado, eu abro a minha casa Pode morar aqui, pode morar aqui Tem fogo nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado, eu abro a minha casa Pode morar aqui 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 Às vezes Pode morar aqui